Porque ontem o programa foi ruim ali, ontem o programa foi chato, ele começou estranho, até o meu ídolo, Rafael Portugal, o quadro, acho que foi o pior episódio dele na temporada, é um nível muito alto, beleza, foi divertido, mas ainda assim não foi tão bom quanto em outras oportunidades. Aquele quadro do TikTok também foi meia boca, os VTs, quantos emojis, quantos queridômetros, as mulheres finalistas, foi tudo muito frio, foi tudo muito sem graça, eu não gostei. O que salvou o programa de ontem, sempre na minha humilde opinião, foi o discurso do Tiago Leif. Aquilo lá foi um, ao mesmo tempo, um esculacho muito pesado, de falar assim, você sequer merece um discurso de eliminação. Nossa colega Luiz Assade chegou a escrever no Twitter, porra, se eu vou no BBB e não me mandam nenhum discurso de eliminação na hora de me tirar, eu ia amaldiçoar essa pessoa por encarnações. E é difícil, é porque a Thaís não vai se importar, ela é engraçadinha, ela não está nem aí, mas se parar para analisar é complicado e é um recado bom. É que o Leif, ele está muito empenhado na missão de disciplinar quem está na casa. Então ele está pegando qualquer oportunidade para falar, olha, vocês estão errados, vocês têm que jogar e têm que se comprometer. Então ele viu assim, ah, por que não fazer isso aqui, no discurso da Thaís? Ela não vai ligar, eu acho que ele também deve ter pensado, ela não vai ligar. Ele deve ter pensado. O público não vai ligar. Exato, perfeito. E acho que foi bom, no final até ele brincou, porra, deu tudo errado, está o Arthur e o Fiuk fazendo as pazes aí. Mas foi divertido. Para quem não acompanhou, duvido, ele fez o discurso todo baseado na disputa, ou suposta disputa, entre o Fiuk e o Arthur do Conduru. Como se fosse um dos dois, como se fosse um dos dois, mas partindo da premissa de que, porra, você entra no BBB para contar a sua história. E a história dos dois era aquela. E quem não tem a história vai embora, como foi o caso da Thaís. Foi bom porque, dessa vez, essa teoria de que planta aérea eliminada deu certo. Porque, na maior parte das vezes, são os finalistas, são os campeões, é a turma que vai longe. Acho que essa postura do Thiago Leifert serve não só para educar lá dentro, mas acho que muda um pouco a percepção do público também. Acho que ele direciona. Quando ele está todo dia falando que planta vai para casa, planta não merece, planta não sei o quê, isso entra na cabeça das pessoas. E acho que talvez mude um pouco o perfil de quem vai mais longe. Isso é interessante. É o poder da mídia.